DJ, olha, meu pai do céu, gente, essa grande artista, se não tiver Eros aberto, se não tiver essa grande artista, não é Eros, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Pérez Aquila, Pérez é uma grande artista que também bate cabelo e como bate cabelo. Pérez, hoje é uma noite muito especial, a qual vai premiar uma rainha do bate cabelo. O que você acha de importante para você ter um bom bate cabelo, Pérez? Primeiro tem que ter um bom bate cabelo, mas o mais importante é a dublagem, que é a cultura do transformista, da drag queen, principalmente do bate cabelo, porque muitas bates só cabelo esquece de dublar, a dublagem é importante, mas como é noite do bate cabelo, vamos bater um cabelo, né? Pérez, minha peruga caiu, minha dublagem não foi boa, eu hoje estava o ó, mas mesmo assim, eu tenho que sair do palco chorando? Não, talento é talento. Tem dia que talvez você não está bem no dia. É muito difícil acontecer com bons profissionais o cabelo cair, mas se acontecer, normalmente, é hiper comum. Até porque somos homens de dia e nos transformamos em artistas, que é Pérez Águila, quais ou outras. Então, é hiper comum o cabelo cair, até porque não é nosso. Passou-se um furacão, e esse furacão tem nome, que é Márcia Pantera, que é uma repercussora do bate cabelo no Brasil. Mulher, o que você acha dela? Bem perfeito. Você acha que hoje ela vai se jogar aqui nesse palco, no chão, nessas grades aqui, como vocês faziam antigamente? Pois é, menina, eu estou na Eros, estou me sentindo no terreiro da minha casa, literalmente, na varanda da minha casa. E eu espero que ela traze o melhor dela, que ela faz em São Paulo, e ela pode fazer aqui. Afinal de contas, ela está na nossa cidade, que seja bem-vinda, e que dê o nome aqui, né Márcia? Muito bem, olha Pérez, pra desastre te ver, pra primeira vez que eu estou te entrevistando aqui na Mundo G, e assim, sucesso pra você, espero te ver mais no palco, viu? Pois é, eu estou de volta pelo horizonte, e espero receber vários convites também, com a Eros voltando. Como eu disse, é que eu estou no terreiro da minha casa, e quero participar dessa terreira. Eu falei com Pérez Águila, meu bem. Beijo. Beijo.